Chamavam esse jogador de novo Messi de tão bom que ele era. O nome dele é Alen Halilovic. Esse meia-croata começou a ser comparado ao craque argentino ainda bem jovem, quando estava na base do Dinamo de Zagreb. As comparações não eram para menos. Halilovic demonstrava muita habilidade e velocidade. Tinha mesmo um potencial enorme. Esse potencial foi reconhecido pelo Barcelona, que o contratou para a equipe B no ano de 2014. A pressão e a concorrência parecem ter mexido com o Halilovic, que quando subiu para a equipe principal em 2015, não conseguiu achar seu espaço. Para ter espaço, ele foi emprestado ao Real Sporting e depois foi comprado pelo Hamburgo da Alemanha. Halilovic começou a rodar pelo futebol europeu, passando desde o gigante Milan até times modestos da segunda divisão inglesa. Desde o começo desse ano de 2023, Halilovic está sem clube com apenas 26 anos.